O movimento no cais do Parque Amazônia, segundo funcionários, é menor do que em campanhas de anos anteriores. Mas, ainda assim, muita gente procurou a unidade para atualizar a caderneta de vacinação. Ana Luíza, de 11 anos, veio com a mãe. Em poucos minutos fez a ficha e tomou as duas vacinas que faltavam. A meningite e a antitetânica, reforço. Ela até teve Covid recentemente, por isso que não deu para cumprir. Mas eu estou sempre ligada nas informações, procuro saber para poder atualizar. Ainda com os olhos assim, lacrimejando, Davi, de 5 aninhos, exibia o bracinho vacinado. Estava com a vacina atrasada de 4 anos e a de 5. Como não tinha o ano passado, teve que aplicar hoje. O dia D da multivacinação acontece em todo o país neste sábado. A campanha foi lançada no dia 1º deste mês e está prevista para durar até o dia 29. O alvo são crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade que estão com a caderneta de vacinação desatualizada. Durante a pandemia, muitos pais deixaram de levar os filhos até um posto de saúde para receber a proteção. O que aumenta o risco de doenças já controladas e até erradicadas de voltarem. É importante que as pessoas se vacinem, que as crianças atualizem a caderneta, que as mães, também as gestantes, atualizem a sua caderneta de vacinação. Vacinas salvam vidas. Ao todo, a campanha oferece 18 tipos de vacinas que protegem contra doenças como hepatite, febre amarela, sarampo, meningite e diversas outras. Em Goiânia, 56 unidades de saúde oferecem os imunizantes. A vacinação contra a Covid-19 também continua. Adolescentes com idade entre 12 e 17 anos podem tomar a primeira dose por agendamento. O restante é por livre demanda. Mas Ciel, aos 31 anos, só conseguiu tomar a primeira dose agora, antes tarde do que nunca. Sem tempo mesmo. Aí eu, na correria, nunca tinha tempo. Aí hoje que eu tive um tempo, corri pra vir. Então, o fim de semana ajudou bastante. Nossa, demais. Aí eu vinha só pra ver se tava vacinando, né? Aí rapidinho, já peguei e já vinha vacinar, graças a Deus.